7 quilos, 328 gramas, 59 centímetros, este foi o peso e o tamanho do pequeno, ou melhor falando, do grande Angerson dos Santos. A criança que nasceu ontem em Parintins, no Hospital Padre Colombo, por volta do meio-dia. Tudo começou quando sua mãe, Cleidiane dos Santos, de 27 anos, foi até o hospital para realizar ali no período da tarde uma consulta obstétrica, para obter informações sobre sua gestação. Onde foi constatado na ultrassom que ela estava gerando um bebê gigue, que quer dizer, grande para a idade gestacional. O recém-nascido passa bem e está recebendo todos os cuidados necessários à sua saúde em uma incubadora no setor de neonatologia. Segundo dados coletados pelo hospital, Angerson é o maior bebê recém-nascido no estado do Amazonas. O caso viralizou nas redes sociais e Angerson está sendo chamado na internet de o bebê gigante. A direção do hospital se diz lisonjeada em trazer ao mundo uma criança com essas características, realizando um parto com sucesso. Para nós foi uma baita de uma surpresa, a qual a nossa equipe de médicos e enfermeiros atenderam essa paciente de uma forma inusitada também. A equipe se uniu em pró do nascimento desse bebê. Foi feita já ali de imediato, como a gente consta com a equipe muito profissional, com a enfermeira, a neonatóloga, que sempre fica presente dentro da sala de parto. Então ela já desde o início começou com todo o monitoramento e todos os cuidados que esse bebê com esse tipo de peso requer. E já foi dado todos os cuidados e agora está sob os cuidados da neonatologia e a equipe de enfermagem e a equipe médica. Uma campanha solidária foi criada pelo hospital para arrecadar fraldas tamanho extra G e roupas para um ano de idade. De acordo com informações da direção do hospital, o pequeno e grande Angerson, juntamente com sua mãe, deverão ter alta em breve.